O glitch para pegar a fruta Venom no Blocks Fruits. Hoje eu vou mostrar como burlar pra pegar uma fruta Venom garantido no NPC que roleta frutas. Primeiro, você precisa estar no Cia 2. É preciso ser a primeira fruta que você vai roletar no dia. Então passou da meia noite, já é a primeira do dia. Você tem que visitar três lugares. O ponto mais alto do cemitério, o ponto mais alto do castelo de gelo e o ponto mais alto da floresta. Você vai ouvir um barulho estranho, quer dizer que acionou o comando. Espere ficar de noite e fique em cima do café e olhe para a lua. Se o comando foi realmente acionado, ela vai piscar para você. Quando ela piscar, você tem 30 segundos para passar por todas as janelas do café em zigue-zague. E é bem importante que você comece por esse lado. Chegando no fim, agora vá roletar sua fruta. Pronto, você acaba de pegar a Venom. Você poderia acreditar em tudo que eu falei, mas hoje, no dia desse vídeo, é 1º de abril. Feliz dia da mentira. Feliz dia da mentira. Feliz dia da mentira. Feliz dia da mentira. Tchau.